A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas no Estado. Agora o texto segue para a sanção do governador Tacísio de Freitas. Já a Comissão de Educação dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe também o uso de celulares em todas as escolas do país. O texto segue em análise pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovada, passará a valer em 2025. O projeto de lei prevê a proibição do uso de celulares nas escolas durante todo o período, o que inclui intervalos e outros momentos de lazer. De acordo com a proposta, da educação infantil até os primeiros anos do fundamental, os alunos não poderão levar o aparelho para a escola. Já os estudantes do sexto ano do fundamental até o ensino médio serão autorizados a usar o celular em sala de aula para fins estritamente pedagógicos. A gente quer que a escola, ela seja de fato um ambiente sadio, um ambiente para o aprendizado, para que a criança seja estimulada e desenvolva as suas habilidades da melhor forma possível. Isso não impede de que o professor, o projeto, ele não vai impedir de que o professor, ele possa usar em determinados momentos, quando ele entender que é necessário aparelhos eletrônicos. O celular, o tablet, o computador, telas, mas vai ficar a critério do professor fazer o uso ou não desses instrumentos. Nesta terça-feira, a Comissão de Educação do Senado Federal realizou uma reunião com o Ministério da Educação. A Coordenadora-Geral de Tecnologia e Inovação do MEC destacou a importância de projetos de lei como este. É importante esse debate vir para as salas de aula, então a gente está falando da garantia de uma conectividade nas escolas de fato voltada para a finalidade pedagógica. A gente vem falando aí do acesso a dispositivos e daí dispositivos adequados para o aprendizado dos nossos estudantes. Em 2006, em cada 10 escolas de ensino fundamental e médio no Brasil, já adotam regras relacionadas ao uso de celulares pelos alunos, permitindo assim que o aparelho seja utilizado em determinados espaços e horários. A evolução não é uma novidade, nós já trabalhamos com essa política de restrição do celular, em todas as modalidades de ensino, na educação infantil, os alunos já não trazem, o fundamental 1 também não. E no fundamental 2, como os alunos muitas vezes utilizam transporte público, eles vêm de bicicleta, então eles têm isso para ter essa interligação com os pais, nesse momento quando eles necessitam utilizar, aí eles procuram a coordenação para poder entrar em contato com a família e ter esse acesso com o uso celular. Mas na sala de aula e também nas áreas externas do colégio, a gente não permite. Sem a distração das telas, os alunos aproveitam os momentos de interação para brincarem entre si. Eu acho que é bom, porque os alunos perderiam a atenção se pudessem usar o celular e também não socializariam tanto, já que o intervalo não era para os alunos socializarem, comerem, jogar um jogo de cartas, então acho que ajudaria. Eu acho muito bom, porque a gente se concentra mais nas explicações do professor, a gente não se extrai tanto, e como já disseram, a gente tem mais contato com os nossos amigos que estão com a gente no nosso momento, não ficar conversando com outras pessoas que a gente pode conversar em outro momento. Eu acho de certa forma bom, porque querendo ou não, faz com que a gente se concentre mais nas aulas, e eu acredito que se a gente pudesse mexer, a gente não ia interagir tanto entre a gente, porque eu tenho muitos amigos aqui na escola, eu conheço todo mundo de um monte de sala, então se eu pudesse mexer lá, eu acho que eu ficaria mais no TikTok, nas redes sociais, do que realmente conversando com os outros aqui. A ciência explica a importância das crianças crescerem longe das telas. Isso porque o cérebro está em desenvolvimento. Para esta neurocientista, o contato humano é fundamental para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças. A tela, ela é muito rápida, e eles liberam, assim, tem um neurotransmissor no cérebro chamado dopamina, que é um neurotransmissor de prazer e de sensação, uma sensação boa, então tudo aquilo que ele está vendo que está interessante, eles assistem, senão eles já trocam rapidamente. E quando elas estão na escola, a escola, ela demanda de um tempo maior, que é a construção de um conhecimento, então aquilo acaba sendo mais entedioso, mais chato, então as crianças acabam não tendo paciência de aguentar uma aula. Então elas estão ali assistindo, já estão pensando em outras coisas, já estão saindo daquele contexto. Então a criança fica entediada em sala de aula, consequentemente começa a desvirtuar o pensamento, quer dizer, o professor tem que rebolar para ter uma aula ali cativante. Então essas habilidades emocionais de interagir com outras crianças, de saber até o limite, o que eu posso fazer que aquele outro criança vai se chatear, ou vai gostar, ou não vai gostar, quer dizer, ele precisa desse ensinamento, e isso é treinado, treinado numa brincadeira, uma disputa ali de carrinho, de boneca, enfim, de uma bola, uma dividida com uma bola, tudo isso é aprendido. Já no município do Rio de Janeiro, o uso de celulares e outros dispositivos tecnológicos está proibido nas escolas da rede pública municipal desde o início do ano letivo.